Música Fala Botafoguenses, Rio Grande do Sul Estamos aqui numa experiência maneira pra caramba Com toda a torcida e toda a galera aí da Botafogo BotaFogo TV, que maluco ia filmando aqui Pô, isso aqui é quase exclusividade pra sócio Então, ó, seja sócio, vai dizer? Fala aí, filho Seja sócio Seja sócio do Botafogo, galera Pô, vale muito a pena Vale demais, seja sócio É isso aí, pô, vocês estão marcando o governo aí Seja sócio Olha aí, não é só ingresso não, Cesar Rolhado Pô, tem um monte de coisa da maneira Daqui a pouco o jogador tá chegando aí Ainda vamos ser rio, pô Isso aí, seja sócio do Botafogo Não pediram pra fazer isso não, hein Tão fazendo isso aí? Fez a sorte, galera Faz muita pena aí, ó, vamos ajudar o nosso clube Fogo! Valeu, fogão! Fogo! Fogo! Olá, eu sou o Igor Estou à frente da estrela botafoguense do RS Uma iniciativa que já tava rolando desde antes de começar o projeto da Constelação Negra E pra gente foi maravilhoso Poder ter uma forma de ter um contato maior com o clube Nosso grupo só tá crescendo No WhatsApp é onde a gente tá com mais atividade É o dia inteiro Com muita conversa sobre o Botafogo Muitas ideias que a gente traz pro nosso grupo E que a gente eventualmente leva adiante Nascem ali no grupo do WhatsApp E a gente tá muito feliz Quero agradecer ao Botafogo por essa iniciativa Que só tem ajudado a gente a aproximar Todos os torcedores Do próprio clube E uma das coisas mais legais, né? A gente não tá mais sozinho, galera Uma das coisas mais legais que acontecem É quando tá rolando o jogo Meu WhatsApp começa a bombar de gente Gente que eu nunca vi Gente de outros estados, de outras cidades Querendo saber onde é que vai ser O Encontro dos Botafoguenses Como é que vai ser o jogo A gente não tá mais sozinho Então eu quero agradecer ao Botafogo Por essa iniciativa Que aproximou todas as estrelas De uma grande constelação Olha o Botafogo! É, eu tenho um Passatuais que chamam essa grande homenagem A pele aqui Ao clube de coração O colorioso Botafogo Nosso eterno Deuneiria Botafoguense O Escudo Helena de Preitas Gaúcho Botafoguense João Saldanha O Ascota Ibiriba também E também tem inclusive O poeta Vinicius Moraes Que também é torcedor Da estrelas solitárias Meu pai É um senhor já mais de idade Meu pai vai fazer 88 anos Ele viu então o Garricha jogando Jairzinho Os melhores times do Botafogo Então ele sempre foi botafoguense Então desde pequeno Me incentivou a torcer pro Botafogo Sempre me deu camiseta pro Botafogo Então mesmo morando no Sul Como aqui a trípula Grenal é muito forte Eu mesmo assim nunca torci pro Grêmio nem pro Inter Eu sempre fui botafoguense Desde criança E hoje então estou tendo essa oportunidade De conhecer os jogadores É muito legal Muito bacana mesmo Mostra porque a galera É muito legal É muito legal É muito legal E fogo! Gói! Os saci é nosso! Aham! Uhu! Uhu! Usaci é nosso! A minha relação com o Botafogo é desde criança, desde pequeno eu ia com meu pai para os Jogos do Botafogo, acompanhava o futebol principalmente, mas eu nunca deixei de assistir outros esportes do tipo basquete, futebol de salão, vôlei, até pola quarta que a gente ia assistir, a gente ia para tudo quanto é lado, assistir treino do Botafogo, então essa minha relação, hoje já estou aqui no Rio Grande do Sul 22 anos, mas a relação continua a mesma, a pena é que eu estou longe, mas toda vez que ele vem para cá, eu sempre proposto, estou presente nos Jogos e acompanhando onde ele estiver. Quando você joga não importa nada, é diferente, esse sentimento a ninguém entender, vamos, vamos, vamos Botafogo, clube que é mais tradicional. Quero dizer do meu orgulho e da minha paixão pelo Botafogo, eu sou de Santa Catarina, mas eu moro em Tramandaí, vindo do litoral norte gaúcho, então assim, meu amor e da minha paixão pelo Botafogo chega a rasgar o coração, é um orgulho torcer para esse clube. O Botafogo, o Botafogo, o campeão desde 1907, vou cheirar em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és, e has de ser, nasce mesmo prazer, é de sonho, a milagre também, tu és o glorioso, não podes perder, perder para ninguém. O grau dos esportes, sua vida está presente, honra das cores do Brasil de nossa gente, na estrada dos louros, no facho de luz, do estrela solitária de Cotumos, Botafogo, o Botafogo, o campeão desde 1907. Você já marcou o Botafogo como o time do coração no Premier Play? Eu já. Boa, boa, vou marcar aqui agora. Já marcou o Botafogo? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça a diferença. Boa, 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 boa.